Eu agradeço a vovô por ensinar a painha Eu agradeço a vovô por ensinar a painha Eu agradeço a vovô por ensinar a painha Pega boi marroeiro, correndo dentro do espinho Com tradição de família, papai ensinou a mim Hoje eu também sou vaqueiro e só pude pra almoçar aí Obrigado vovô, obrigado pai Me ensinou seu vaqueiro, é por isso que eu sou assim Porro, ensinou a pai, papai ensinou a mim Hoje eu sou o melhor vaqueiro, desse nordeste ouvir Obrigado vovô, muito obrigado pai Me ensinou seu vaqueiro, é por isso que eu sou assim Porro, ensinou a pai, papai ensinou a mim Hoje eu sou o melhor vaqueiro, desse nordeste ouvir Entre os cedeis Entre os cedeis, o moral de Salvador Bahia Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro A porta confirmada tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu sou a munheca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é certa e eu quero ver seu desespero Exército da vaquejada, o vaqueiro segue pão Respeita a minha história e meu cavalo moeiro A porta confirmada tem x1 de vaquejada Se prepare pra perder, eu sou a munheca pesada Vou botar o bolo no chão e vou levar essa bolada É pra você respeitar o campeão de vaquejada Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Tu não derruba nem rato e fala que é vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Num x1 de vaquejada, tu pede pra mim vagueiro Respeita a minha história e meu cavalo moeiro Sua derrota é certa e eu quero ver seu desespero Respeita o campeão de vaquejada, seu menino A pegada é diferente do vaqueiro que é de pânico Olha o gato da palma, vaqueiro Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu vaqueiro tem amor e sigilo Então vem cá, vamos começar a vida do vaqueiro Pra você eu vou falar Então vem cá, vamos começar a vida do vaqueiro Pra você eu vou falar Fim de semana tem vaquejada e tembolão Alguém já colocou meu nome na inscrição Fim de semana tem vaquejada e tembolão Alguém já colocou meu nome na inscrição Vaqueirinha Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubou na faixa e a galega no colchão E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Vem descendo, vem trabalhando, mexendo, raqueiro sai de pano Olha o gato da palma, vaqueiro Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubou na faixa e a galega no colchão E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubou na faixa e a galega no colchão E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubou na faixa e a galega no colchão E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubou na faixa e a galega no colchão E a galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Oi, seu menino, isso é assim, seu boi das raquejadas Olha o gato da palma, vaqueiro Pode abrir a porteira Deixar o touro correr Que hoje o povo vai ver Um raqueiro campeão Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado Coeira, olha, é rodado Bota o pecado, comigo o sistema é bruto Eu sou um raqueiro maduro Não tô moleza, vou e bravo No imprensado faço com muita coragem Quebro madeira e ramagem Mas trago, tô amarrado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por vaqueijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e cavalo, ligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por vaqueijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e cavalo, ligado Mais uma do vaqueiro, Sérgio Ipano Estou louco por mim Olha o gato na palma, vaqueiro Pode abrir a ponteira Deixar o touro correr Que hoje o povo vão ver Um vaqueiro campeão Tô bem montado Meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado Coeira, olha, é rodado Bota o pecado, comigo o sistema é bruto Sou raqueiro matuto Não tô moleza, vou e bravo No imprensado Passo com muita coragem Quebrou madeira e ramagem Mas trago, tô amarrado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por vaqueijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e cavalo, ligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por vaqueijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por vaqueijada Não tô moleza, vou e bravo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e cavalo, ligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita Forró e cavalo, ligado Vem pro vaqueiro desmantelar, o vaqueiro sai de bora Ai, eu gato na palma, o vaqueiro É mais uma do vaqueiro, viu? Estourou! Indre Ocedês Indre Ocedês, o moral de Salvador Bahia Muitos querem estar onde eu cheguei Não pense que foi fácil, eu sempre lutei Dei um douro danado, muitos não eu levei Mas nunca desistindo, que eu sempre sonhei Desistir jamais, eu vou seguindo em frente Porque eu tenho um Deus que me protege sempre Assim eu vou rompendo as barreiras da vida Vou seguindo em frente, de carro em seguida Tô no caminho certo, eu sou vencedor Inveja não me abala, Deus me imorizou Assim eu vou crescendo nos palcos da vida Cada dia que passa, eu cresço mais ainda Desistir jamais dos seus sonhos, continue em frente Sempre de cabeça erguida Muitos querem estar onde eu cheguei Não pense que foi fácil, eu sempre lutei Dei um douro danado, muitos não eu levei Mas nunca desistindo, que eu sempre sonhei Desistir jamais, eu vou seguindo em frente Porque eu tenho um Deus que me protege sempre Assim eu vou rompendo as barreiras da vida Vou seguindo em frente, de carro em seguida Tô no caminho certo, eu sou vencedor Inveja não me abala, Deus me imorizou Assim eu vou crescendo nos palcos da vida Cada dia que passa, eu cresço mais ainda Desistir jamais, o vaqueiro vai seguir em frente Exercícios das vaquejadas, o vaqueiro se agibando Olha o gato na palma, vaqueiro Mas nunca desistir, eu vou sempre sonhar Você me ouviu e brincou com os meus sentimentos E o meu coração partiu Em nenhum momento se demonstrou arrependimento Você me deixou sem chance, sem reação pra nada E me deixando perambulando pelas madrugadas Você não sabe o que é amor Muito menos o que é amar Só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Você não sabe o que é amor Muito menos o que é amar Só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Alô meu coração do Moral, estamos juntos, meu irmão Olha o gato na palma, vaqueiro Exercícios das vaquejadas, o vaqueiro se agibando Você me ouviu e brincou com os meus sentimentos E o meu coração partiu Em nenhum momento se demonstrou arrependimento Você me deixou sem chance, sem reação pra nada E me deixando perambulando pelas madrugadas Você não sabe o que é amor Muito menos o que é amar Só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Você não sabe o que é amor Muito menos o que é amar Só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Não tem um beijo na morena embaixo dos lençóis Só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Tá tudo preparado O boi já vai correr Mas e se eu perder Mas e se eu perder pensando em você Eu caí da cela Perdi o boi Mas o pior foi perder ela E sabe machucar E sabe machucar Não tem um beijo na morena embaixo dos lençóis E sabe machucar E sabe machucar É quando acaba A vaquejada Não existe nós E sabe machucar Não tem um beijo na morena embaixo dos lençóis E sabe machucar É quando acaba A vaquejada Não existe nós E aí Chama meu raqueiro Olha o cara na palma E sensiça das vaquejadas O raqueiro sai de pão O alto tom falou Começou a disputa O batisteiro olhou Aqui a pegada é fruta Tá tudo preparado O boi já vai correr Mas se eu perder pensando em você Eu caí da cela Perdi o boi Mas o pior foi perder ela E sabe machucar E sabe machucar E sabe machucar Não tem um beijo na morena embaixo dos lençóis E sabe machucar E sabe machucar É quando acaba A vaquejada Não existe nós E sabe o que é que dói Não tem um beijo na morena embaixo dos lençóis E sabe o que é que dói É quando acaba a vaquejada Não existe nós Chama meu raqueiro Olha o cara na palma E sensiça das vaquejadas O raqueiro sai de pão O calor de som já passou cedo Lá pela pracinha da cidade Anunciando que hoje tem vaquejada E quem toca é o vaqueiro Ser de pano A mulherada correu logo Para o salão A vaqueira Mas foi dar um trato na porta É dia de reboi rola no chão E a poeira subindo Lá na roca Festa no interior Da 10 a 0 Sem balada Ou não Vaquejada Raqueirinha de chapéu Bodina e calça colada Ou não Vaquejada Festa no interior Da 10 a 0 Sem balada Ou não Vaquejada Raqueirinha de chapéu Bodina e calça colada Ou não Vaquejada A mulherada Correu logo Para o salão A vaqueira Mas foi dar um trato Na porta É dia de reboi rola no chão E a poeira subindo Lá na roca Festa no interior Da 10 a 0 Sem balada Ou não Vaquejada Raqueirinha de chapéu Bodina e calça colada Ou não Vaquejada Festa no interior Da 10 a 0 Sem balada Ou não Vaquejada Raqueirinha de chapéu Bodina e calça colada Ou não Vaquejada Chama seu menino Que certíssimo Da vaquejada Raqueiro Chegibando Olha o gato Na fama Raqueirinha de chapéu I got that summertime Summertime Sadness Summertime Summertime Sadness Summertime Summertime Sadness Chama as novinha Que vai rolar Esquenta No posto de gasolina TV já gelada E mais tarde tem Ruido de vaquejada No posto de gasolina No chão Forró Mulher Cachaça Som de paredão Pode chamar Que tem Surtição Pesar do sol Carmão Isso é festa Do interior É festa do interior É festa do interior É festa do interior I got that summertime Summertime Sadness Summertime 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 Sadness É festa do interior I got that summertime 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 Sadness I got that summertime Summertime I got that summertime 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 Sadness É festa do interior Pra cima, seu lindo O exercício das vaquejadas O vaqueiro segue fã Olha o gado na palma O vaqueiro Entre os cedês Entre os cedês O moral de Salvador Bahia O vento hoje tem vaquejada Vamos lá o vaqueiro Dá sorte na boiada O vento hoje tem vaquejada Vamos lá o vaqueiro Dá sorte na boiada O vento hoje tem vaquejada O vento hoje tem vaquejada O vento hoje tem vaquejada Tá do jeito que eu quero, recheado de novinha O vagueiro fica louco, feito trem fora da linha Eu tô arruga, tô desenfadado E o vagueiro tá na base, hoje o robó tá pegado Eu tô arruga, tô desenfadado E o vagueiro tá na base, hoje o robó tá pegado O velho hoje tem vaquejada Vamos lá, vagueiro, dá açoito na boiada O velho hoje tem vaquejada Vamos lá, vagueiro, dá açoito na boiada Oi, seu inimigo, exercício das vaquejadas Eu vou botar cavalo em gado, me ver poeira voar E namoro a mulher bonita, sem ter hora pra voltar Eu quero é dançar piseira enquanto a festa rolar O velho hoje tem vaquejada Vamos lá, vagueiro, dá açoito na boiada O velho hoje tem vaquejada Vamos lá, vagueiro, dá açoito na boiada Tá do jeito que eu quero, recheado de novinha O vagueiro fica louco, feito trem fora da linha Eu tô arruga, tô desenfadado E o vagueiro tá na base, hoje o robó tá pegado Eu tô arruga, tô desenfadado E o vagueiro tá na base, hoje o robó tá pegado O velho hoje tem vaquejada Vamos lá, vagueiro, dá açoito na boiada O velho hoje tem vaquejada Vamos lá, vagueiro, dá açoito na boiada Oh, oh, esse é o menino, mais um do Raquel Saquefã Olha o gato, dá pra voa, que eu estou... Oh, oh, esse é o menino, mais um do Raquel Saquefã Olha o gato, dá pra voa, que eu estou... Você vai ver um vaqueiro diferente Comigo o sistema é quente, porque aqui tem pegada Na vaquejada já chego representando Vejo poeira voando, mulher bonita assanhada Ninguém segura esse vaqueiro afoito Uma noite pra mim é pouco pra curtir com a mulher A vaquejada, minha festa preferida Faz parte da minha vida E se eu não troco por nada Em calvogadas e corridas de morão Tem mulher do cabelão Morena e ruiva arrumada E é assim que o vaqueiro se apaixona Eu meto a cara na cana E só rodo de madrugada Eu sou viciado sim em festa de vaquejada Onde tem eu tô dentro E se eu não troco por nada Sou viciado sim em festa de vaquejada Onde tem eu tô dentro E se eu não troco por nada Pessoa que é viciado em festa de vaquejada Eu acho que você é de fora Você vai ver um vaqueiro diferente Comigo o sistema é quente Porque aqui tem pegada Na vaquejada já chego representando Vejo poeira voando Mulher bonita assanhada Ninguém segura esse vaqueiro afoito Uma noite pra mim é pouco pra curtir com a mulher A vaquejada é minha festa preferida Faz parte da minha vida E se eu não troco por nada Tem calvogadas e corridas de morão Tem mulher do cabelão Morena e ruiva arrumada E é assim que o vaqueiro se apaixona Eu meto a cara na cana E só rodo de madrugada Eu sou viciado sim em festa de vaquejada Onde tem eu tô dentro E se eu não troco por nada Sou viciado sim em festa de vaquejada E aonde tem eu tô dentro E se eu não troco por nada Olha o galho na palma, o raqueiro Isso é sincero das vaquejadas O raqueiro sai de pano Mais uma composição do raqueiro sai de pano Isso é sincero das vaquejadas Se eu não troco por nada Eu continuo lutando Tenho fé que vou vencer Quem é contra mim vai ver Minha vitória chegar O povo tá do meu lado E Deus me abençoando Meu cartaz tá aumentando E seu rabo de notar Doinho é já não vai Abalar o meu talento Dessa vitória eu tô dentro Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar Eu só luto pra vencer Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar Eu só luto pra vencer Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar Que eu só luto pra vencer Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar Eu só luto pra vencer Já é meu esse lugar Esse truque da vaquejada O raqueiro sai de pano Por tanto pegado Olha o galho na palma, o raqueiro Eu continuo lutando Tenho fé que vou vencer Quem é contra mim vai ver Minha vitória chegar O povo tá do meu lado E Deus me abençoando Meu cartaz tá aumentando E seu rabo de notar Doinho é já não vai Abalar o meu talento Dessa vitória eu tô dentro Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar Eu só luto pra vencer Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar Eu só luto pra vencer Já é meu esse lugar Pode se conformar Pode se conformar com a canção de quando tá chegando Mais um letra dele, viu? É nóis! Ela morava na capital e agora virou aqueira Vem passear no sertão, virou minha batisteira Morava na capital e agora virou aqueira Vem passear no sertão, virou minha batisteira E na competição, e na competição Ela me entrega o rabo e eu derrubo o bolho do chão E na competição, e na competição Ela me entrega o rabo e eu derrubo o bolho do chão E nóis é campeão, nóis é campeão Em toda festa ligado, é nossa premiação E nóis é campeão, nóis é campeão Em toda festa ligado, é nossa premiação Ela morava na capital e agora virou aqueira Vem passear no sertão, virou minha batisteira Morava na capital e agora virou aqueira Vem passear no sertão, virou minha batisteira E na competição, e na competição Ela me entrega o rabo e eu derrubo o bolho do chão E na competição, e na competição Ela me entrega o rabo e eu derrubo o bolho do chão E nóis é campeão, nóis é campeão Em toda festa ligado, é nossa premiação E nóis é campeão, nóis é campeão Em toda festa ligado, é nossa premiação Quer divulgar sua música? Acesse o link na descrição Não tem farra melhor do que festa de vaqueiro Quando fala em vaquejada, já começa o desmantelo Não tem farra melhor do que festa de vaqueiro Quando fala em vaquejada, já começa o desmantelo É paredão no doce, poeira roando O forró comendo e o vaqueiro dançando É paredão no doce, é poeira roando É o forró comendo e o vaqueiro dançando É só curtição, é só curtição É tanto em vaquejada, aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaqueira de mulher, eu não abro mão É só curtição, é só curtição É tanto em vaquejada, aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaqueira de mulher, eu não abro mão Se sendo das vaquejadas, seu vaqueiro sai de pano Mas não lembra do vaqueiro, pode confiar, seu menino Não tem farra melhor do que festa de vaqueiro Quando fala em vaquejada, já começa o desmantelo É paredão no doce, é paredão no doce Poeira roando, é o forró comendo e o vaqueiro dançando É paredão no doce, é poeira roando É minha paixão, é minha paixão Vaqueira de mulher, eu não abro mão Mas é só curtição, mas é só curtição Presta de vaquejada, aqui no meu sertão É minha paixão, são minha paixão Vaqueira de mulher, eu não abro mão É só curtição, é só curtição Presta de vaquejada, aqui no meu sertão É minha paixão, é minha paixão Vaqueira de mulher, eu não abro mão Se você não tá vaquejada, esse é o raqueiro Sérgio Pão Olha o gato lá, vamos raqueiro Indre Ocedês Indre Ocedês, o moral de Salvador Bahia Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vaqueiro sem mulher fora, vou sem cavalo não cai Exercício da vaquejada, o raqueiro Sérgio Pão Por que adianta eu ter um cavalo? Por que adianta eu ter um carrão? Por que adianta eu ter fazenda e gato? E se eu não tenho a dona do meu coração? Ela foi embora, fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Se a moça da cidade volta pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vagueiro sem mulher fora, vou sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vagueiro sem mulher fora, vou sem cavalo não cai Exercício da vaquejada, o raqueiro Sérgio Pão Por que adianta eu ter um cavalo? Por que adianta eu ter um carrão? Por que adianta eu ter fazenda e gato? E se eu não tenho a dona do meu coração? Ela foi embora, fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Se a moça da cidade volta pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vagueiro sem mulher fora, vou sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vagueiro sem mulher fora, vou sem cavalo não cai Isso é sentido da vaquejada O raqueiro que é que faz Olha o gato na palma, raqueiro